O mundo tem que tá em plena sanidade mental e a gente tá concorrendo a um milhão, eu tenho que tá acolhendo uma mina que fala uma hora e não chega em lugar nenhum? Caralho, velho! É chato pra cacete! Ainda disse que eu dei em cima dela, eu sou negro, cara! Qualquer coisa eu me boto na cadeia, velho! E ela não pensa nisso, é muito foda, agora o bagulho da punheta, não tive uma ereção naquela merda daquela casa. Era tão tenso aquele jogo, que o meu cacete pareceu um guarda-chuvinha de chocolate. Ele ficava com um guarda-chuvinha de chocolate, ele pegava e ele tava gelado, cara! Pequeno! Eu pegava e pensava assim, tem que morrer uma terminação nervosa! Ele chegava e tava esbranquiçado, arrochado, cara, sem alma, sério! E esse bagulho de ser negro que é foda, que toda vez que a gente ia no banheiro, no privado tinha uma câmera mais apontada pra flauta, na diagonal, direto pro vaso. Qual o tamanho da pica do negudinho? Aí quando eu ia pro banheiro, mano, pra começar eu demorei aí no banheiro, tá? De altura ele é alto, ele é grande! É, isso que é ruim, quanto mais alto tu é, mais tu é, tipo, desfarelho! Se eu fosse baixinho, eu tava calçado! Eu sou grande, eu tenho 90, é foda, bagulho do banheiro! Ele é bacana, ele é lonhado! Só que eu sou muito grande, entendeu? Não compensa! Aí é o seguinte, eu tô indo pro banheiro, eu tô pensando, putz, os caras tão gravando, e não, é uma câmera que não sai, óbvio, mas é que a produção fica lá acompanhando essa câmera. Aí, porque dizem, ah, uma câmera por precaução, os caras passarem mal no banheiro, mas ela tá apontada pro cacete do cara, véi! Precaução ou cacete? Precaução do caralho! Eu ficava pensando assim, cara, o que será que o ser humano que tá atrás dessa câmera tá fazendo? Os caras almoçando e eu cagando, me vendo cagando, me vendo mijar, será que o Boninho tá lá atrás? Será que eles tão, que na Globo é uma sujeirada brava, será que eles tão tudo pelado lá, se punheteando, vendo o nego de, uh, o Boninho com os dedos no cu? Sei lá, alguma coisa, alguma coisa tá acontecendo, uma sujeira brava, os contra-regras, tudo só de crachá, com a pista de fora sacudindo pra pegar sangue, Sabe aquela punhetinha que ele tá mole e tu sacode pra pegar sangue? Será que eles tão assim? E eu ficava muito preocupado com isso, e às vezes não vinha o mijo, aí quando eu ia mijar, eu já ia no trajeto assim, uh! Eu já ia assim, tá frio nessa porra! Caralho, cara, sai do sul, mas o sul não sai da gente, porra, tá frio! Aí eu falava umas paradas assim Pô, essa coisa aí que os caras dizem que negro tem um pau maior Isso é mentira Meu povo sofre uma pressão em 20 anos isso aí, cara Aí eu entrava lá e mijava Cara, é muito ruim, velho E quando tu vai cagar Tem alguém que falou que tinha uma técnica Que ele encostava a cabeça assim na parede Pra poder mijar Daí a câmera não pegava Depois de um tempo, foda-se Deixa o Boninho gozar olhando meu pau, foda-se Eu pensava assim Aí quando eu tava cagando Teve um dia que deu diarreia em mim Uma diarreia braba Acho que foi muita maionese Aí eu gosto de maionese Caseira, bandida, aquela verde Aí eu tava cagando assim Mas aquele churril Pensa no churril de desidratar, sabe Ter que tomar soro Fazer um bagulho Água cera Aí quando tu te limpa E vem muito escorregadinho na primeira Tu dá aquela conferida pra ver quanto falta, né Aí eu pensava assim Mano, a câmera tá ali Se eu conferir aqui Que eu sou destro Os caras vão pegar o papel cagado, velho Aí eu cagava Ia bem pra pontinha do vaso Deixava o espaço no vaso Eu limpava Ficava com a mão lá dentro do vaso Olhava, dobrava o papel E jogava no lixo Porque você tem que ver, né Se tiver cagado Mais uma E eu ficava assim, mano Eu ficava assim Um dia eu limpei também Daí tinha vezes que eu me limpar Pra me limpar mais rápido Tinha um pote assim De lenço umedecido E eu passei assim Umas três lenços umedecidos Já deixou zerado Aí eu fui olhar assim Lenço pra faxina em geral Pinho sol Caralho Eu limpei o cu Com lenço de limpeza de chão Com pinho sol Limpei o cu Com pinho sol, velho Nunca ficou tão limpo esse cu O cara ficou tão limpo Cu de negrão limpo Com pinho sol, velho Tirou até os pentelhos Ficou marrom Um bege o meu cu Não tinha um chuveirinho Cu de branco Não tinha um chuveirinho não, pô? Tinha um chuveirinho Mas eu acho que é coisa de viado Eu gosto de chuveirinho Mas tu gosta de uma linguinha na costura? Pior que não Ah, chuveirinho Banho tcheco Porra, porque quando tu vai cagar Vamos lá Chuveirinho no rabo É coisa de cara que caga a língua na costura O que que tu faz quando tu pisa na merda? Eu limpo o pé no tapete Na grama Meu pau Primeiro na grama Não Tu gosta Tu quer comparar o tênis que tá sujo Com o cu que tu bota a mangueira no cu, rapaz? O pé Um pombo caga em você Tu vai lá e limpa com papel Quais anos tu tem, irmão? 35 Eu não vou aceitar um homem velho de quase 40 anos Lavando o cu com mangueira Isso aí é um passo pra chuca Daqui a pouco tu tava fazendo chuca Que isso? Não, isso aí eu não posso admitir Aí eu vou falar que eu lavo o cu com o chuveirinho Sou gaúcho Aí tem o motivo Não Sou negrão raído Não lavo o cu com o chuveirinho não Eu lavo Eu faço o seguinte Toda vez que eu vou tomar banho Eu cago antes Aí dou aquela cagada de vagabundo mesmo Aquela que sai o bagulho Parece aquelas cobras de lagar atrás da porta Firme Aí depois eu vou pro banho E daí tiro a certa Não, beleza Chuveirinho não É, lá em casa Hoje em dia No meu quarto não tem Não tem o chuveirinho Aí eu vou ter que ir no chuveiro Eu gosto de tomar banho depois de cagar É, isso Eu me organizo pra cagar e tomar meu banho Melhor coisa É, o Fiuk era um cara que tipo assim Mano Tá falando do cocô do Fiuk É, ele passa muito batido Não, o Fiuk Ele tomou vários banhos da cintura pra cima Tu tem noção E tem três perfis de jogador, tá? E você viu que teve um momento que tava o Popatini ali, né? Não, deixa eu te contar Tem três perfis de jogador Primeiro perfil É o cara que pisa em ovos Tudo, ele tá muito preocupado Olha o que... Tchau